Você é a única Monster aqui no Brasil, não é? Ei, quem tá falando aqui é o tetraplástico mais sexy do Brasil E eu estou passando pra avisar que esse vídeo são os carros mais raros Que a gente já gravou na história da vida da Europa Obviamente é a parte 1, se vocês quiserem parte 2 Vai lá no comentário, assiste o vídeo até o final E por favor, comenta qual carro mais raro que você acha que tem Nessa compilação que a gente fez pra você, fechou? Mano, olha isso que absurdo Um bug E um GCzinho Ei, japonês safado Eu tenho que ficar aqui, velho, eu não posso calor, eu tenho que ficar aqui Pode ganhar pra perder, velho Vou fazer de cadeira Vai lá Vamos aproveitar que o patrocinador tá aqui, ó Quem quiser mapa, só falar com esse cara Mano, é a primeira vez que eu vejo um Uno conversível Que louco, velho Rapaziada, comenta aí Será que esse Uno é original, conversível Ou o cara foi lá e transformou ele em conversível Mas ficou muito louco, hein Essa agulha é de matar Parece a cor do Ford Cabo, parece? Cala a boca Opa Opa E essa é a McLaren, titio? O cara gosta de usar o carro, isso que é legal Tá guardando em casa Essa é a P1? A P1 Aê, cara Vai, senhora Nossa, senhora Ela Tá Tchau, tchau, tchau Dá um acelerão, hein, lindo Vou pedir pra galera deixar o like nesse vídeo Porque o Japa veio aqui na chuva Pra poder gravar Pera aí que eu vou ter que buscar o carro ali Fechou Olha que da hora, véi É a mesma cor do Jetta, hein Nossa senhora, que da hora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É verdade que essa roda que ele colocou na Ferrari custa 400 mil É, eu ouvi dizer que custou 400 mil Ah, foi só uma roda? É, um jogo de roda Faço proposta Vai casar comigo? Qual que é o seu Insta? Fala aí de novo É, Legendary Spot Tá, mas não é ele não, é o dono da... Que isso, cara É, meia milha hoje? É, é meia milha e meia função na perna Essa é uma das únicas Audi RS6 sedã, não é isso, Leandro? Ele vai ser o... Já que o Gui não quis trabalhar, eu vou contratar ele É, aquela lá era uma RS6 sedã Tá bem rara no Brasil Você tem noção de quantas tem? Não, exatamente não Tá vendo, ele é igual eu Quer dizer, ele é um pouco mais inteligente Mas eu não entendo nada de super carro Aí eu fico tentando adivinhar, mas falo Eu não sei, eu acho que é Eu não sei, eu acho que é Rapaziada, lembrando, ó Quem quiser, pneu com desconto Pneu Store Vai na pneustore.com.br e coloca o cupom DUBI Você vai ganhar um cupom desconto E os caras ainda tem passado isso aí Tem um monte de promoção, mano Às vezes o site dá pra você ver É só colocar ali, você escolheu o pneu Coloca, ó, tem cupom lá Coloca DUBI Já era, já entra, tá na hora Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Que lindo Consegui pegar Olha só Olha só Olha só Sensacional, vai! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Rapaziada, vocês se mandam muito mais do que eu que não tem nada Eu se diz, irmão, quantos tem no Brasil? Não faço ideia, só pra eu aprender Viador, essa é a raridade O fit que não é batido Eu achei o fit que não é batido, velho Olha isso Mano, é turbo? É muito esse Puma, né? É Nossa senhora Nossa senhora Sabe o que ele me lembrou? É Shader McNouch Olha o Mustang Pode falar? Essa geração do Mustang é a mais bonita, velho Com certeza Nossa Dodge Dart Não, se bem que eu não sei se é um Dart não Não, não foi, por favor, né? Não, não foi, né? E nós vamos lá para o céu